Eu vou Caras e prendentes Em grandes beijos de amor Em pentes, pernas, bandeira Bomba e brige de bandouro O sol nas bandas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por exemplos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vão, eu vou Porque não, porque não Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem documento Eu vou Uma Coca-Cola Ela pensa em casamento Uma canção que consorra Amor Por entre fotos de nomes Sem livros e sem museu Sem nomes e telefones No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei em tentar Pensei em tentar Porque não, porque não Porque não, porque não Não, porque não, porque não Não, porque não, porque não Aquele abraço Alô, alô, alô Alô, alô Seu Chacrinha Velho guerreiro Alô, alô Não se adeste nem um banhão de dois Deixe de manhã Deixe de manhã Sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Nem a sanha Arranha o garro Nem o sarro Arranha a Espanha Messa tamanha Messa tamanha Esse papo seu já tá De manhã Perro, 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 perro Perro, 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 perro Quero que você crie Que você deu o fim Sou o seu vinteiro Que você deu o fim Esse papo deu Qualquer coisa E você tá lá de terra Qualquer coisa Você já tá lá de marcas Mexe Qualquer coisa E você tem Qualquer coisa Não se adeste nem um banhão de dois Deixe de manhã Deixe de manhã Sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Arranha o carro Nem o sarro Arranha o banho Não se adeste nem um banho Não se adeste nem um banho Esse papo seu já tá De manhã Perro, 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 perro Perro, 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 perro Quero que você ganhe Que você me apanhe Sou o seu bezerro Gritando mamãe Esse papo meu É qualquer coisa E você tá lá de terra E você tá lá de terra Se aproxs que eu não me engano É公 O Perro, 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 perro... Obrigado.